Escutando sobre a morte de Jesus Mas é muito tristeza cards e sua vieja se enviar mesmo todos os poes Amém 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 Sendo cristão nessa terra Convém saber viver Nós estamos de viagem Havemos de voltar Na terra prometida A nossa viagem A nossa viagem Adeus De voltar Na terra Avemos de voltar na terra Quando Jesus prometeu Depois da morte A outra vida Temos que esperar Pra viver Vivendo em paz Sem sofrimento Lá louvaremos Adeus Todo poderoso Todo poderoso Vem, Jesus Vem, Jesus Você é o amor Você é o meu King 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 Do Amém. 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 Mas a todos os que lhe recitam, ele deu o poder de devenir filhos de Deus. Música Bem amada, havemos de voltar.